Na história da humanidade, o levantar dos jovens fez uma enorme diferença em revoluções sociais, políticas, culturais e religiosas. Isso porque, no vigor da juventude, encontra-se o potencial para transformar toda uma era. No movimento que busca a felicidade das pessoas, esse fator não só é importante como essencial. No budismo, chamamos isso de força e paixão dos jovens. Na infância, imaginamos como seremos na vida adulta. E quando crescemos, esses sonhos nos mantêm determinados e nos desafiam a ir além e realizar feitos extraordinários. Tudo é resultado da força e da paixão que brilham no coração dos jovens que se arriscam, lutam e vencem. Na Sokagakai, a força e a paixão dos jovens sempre foram cultivadas pelos presidentes, Tsunesaburo Makiguchi, Joseitoda e Daisaku Ikeda. Eles acreditavam que a paixão faz parte do comportamento de um jovem Buda, uma condição fundamental para tocar o coração das pessoas e conduzi-las à felicidade. Quanto à força, ela surge quando fazemos, da recitação do Nam-myoho-renge-kyo, a base fundamental da nossa vida. Uma pessoa forte não recua e não teme a nada. A força e a paixão são características de jovens autênticos, que se colocam como discípulos diretos do mestre, têm o desejo de transformar o mundo e tomam para si a responsabilidade pelo Kosen-ruf. Kosen significa declarar amplamente, e Rufo é o mesmo que fluir livremente. Em resumo, propagar o Budismo para conduzir as pessoas à felicidade é o objetivo final da força e da paixão dos jovens. A energia contagiante do Nam-myoho-renge-kyo é capaz de influenciar o ambiente e mudar a realidade, deixando todos felizes e inspirados. Essa energia também faz com que o jovem se levante sozinho, com a disposição de lutar no presente para obter a vitória no futuro. Daí Saiko Ikeda comprovou a força e a paixão dos jovens com a própria vida. Na juventude, sentia decepção e tristeza por não conseguir transmitir o que desejava. Por mais que eu me esforçasse para falar, apesar de tudo, não me entregava. Orava mais, estudava mais e me esforçava mais para que o diálogo frutificasse. Na próxima, haverei de vencer. Quanto mais difíceis ou árduas forem as circunstâncias, mais devemos desafiar e recitar Nam-myoho-renge-kyo para transformar essa condição. Força e paixão é uma diretriz fundamental para a realização do Kosen-ruf. O que constrói a nova era é a força e a paixão dos jovens. O que constrói a nova era é a força e 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 a força. O que constrói a nova era é a força e 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 a força.